Bom pessoal, hoje não tá rolando tanta coisa assim, tá? Então a gente tá tendo muito vídeo como tem de costume, já peço perdão sobre isso. Mas teve um momento ali que o Davi acordou e tal e já foi limpar, né? Como a gente já sabe o Davi tem essa parada de não ficar sem fazer nada dentro da casa, ele tem sempre que tá fazendo alguma coisa, ele é muito produtivo, né? E ali o Michel tá escovando os dentes e tem um climão, porque o Michel tá com ranço do Davi. Bora ver esse momento aqui, já vai deixando aquele seu like, basicamente é isso. Então assim, o clima entre os dois não tá bom, não tá legal, o Davi também não fica dando ideia, não fica querendo saber, não fica, enfim. Tá de boa, sabe? Dane-se, se o Michel quiser falar com ele ou não, ele não tá nem ligando, já são adversários definidos e tudo mais, né? O mais engraçado é que o Michel, naquele episódio da Isabelle, que foi mais depois daquilo, né? Que ele ficou meio assim com o Davi, porque na visão dele o Davi não protegeu a Isabelle. Engraçado que ele também não pensou em proteger tanto a Isabelle assim, porque se ele tivesse pensado mais, tivesse atento de fato ao jogo, ele lembraria que teria a Vanessa pra votar. E será que realmente foi esquecimento da Vanessa lá? Porque ele falou que votou na Isabelle porque ele tinha esquecido da opção da Vanessa. Será mesmo? Enfim, a gente segue acompanhando. Muito obrigado ao comentário de vocês, falaram aqui pra mim não postar a raio-x de mais ninguém pra não trazer energia negativa, deixar só o do Davi mesmo. A gente vai analisar aí de que a gente vai trazer os próximos raio-x nos próximos dias. Muito obrigado e até o próximo vídeo.